MÚSICA السلام عليكم السلام عليكم بخير بصرحة جيدة وانتم تشوفوا في الفيديو اليوم ان شاء الله تكونوا غاية وصحتكم تكون غاية كما كنت تشوفوا راني مدرس تغيير راجلي مدرس تغيير نصف ملفو كولير ومتحت كولير المهم كنت تشوفوا راني مدرس تغيير نطلس مع المشتاء مدرس تغيير ايه قت والله حرام الله العاجة هالحرام ميلا بنت تشعري بلك حالي وواحدة عندي متتبعات قتلي انفضلك بالاسود جاد سامك شو غلو زاد قال لي راجلي ايه قت هابني هاسيدي نخلعه هو قال لي اني بغي باش تبدلي اللوك قالك بدلي اللوك يحبوك قت والله غيندير هاله سيوع بخيز المهم قريب قلبه يحبس كي شايفني كي مهك أعجبته وقالي وقالي واو عجبته واو عجبته وقاع E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . , , , , . 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 Cabeça. Você vai usar o shampoo Você pode usar o shampoo E essa minha espécie é a roupa Você pode usar o shampoo O shampoo é o shampoo Você pode usar a roupa E se você pode usar o shampoo esse é o palco de sampoins aqui é o palco de três quarta essa é a palco de sampoins como se chama masque a palco de sampoins é umido não é mais muito mais muito fluido e é umido e é umido é só cair fresco é só cair fresco vou usar o ovo é só um passo é só um passo é só um pílula e a grátis é só uma coisa Então, vamos lá, vamos lá. E como você vê, uma mulher que está indo para ela e ela está trabalhando com ela e ela está trabalhando com a família e ela está trabalhando com o coração e ela está trabalhando com a família E como você vê, eu vou fazer isso mas que eu não tenho cuidado, não tenho cuidado. 3 minutos 3 minutos 2 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 3 minutos 4 minutes 3 minutos 3 minutos 3 minutos 4 4 5 6 5 6 tchau Obrigado e também o sâjid o sâjid o sâjid o sâjid o sâjid olha aqui ehm e dee as aqueira aqueira e dee as aqueira e dee as o aç aqueira 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 Dê-te-telec Morina Morina, chavebte, dê-telec Mãe chê-ri Acha-ti-da-i-mãe tebe-a-fí-e Dê-de-de-decaça Alnais bôzada O Aljilfa Raby خalíc Mãe chê-ri Kata khér-ri-com Ala d-dâ-ma-t-a-t-a-com Ala d-dâ-ma-t-a-com Ala d-dâ-ma-t-a-com Ala d-dâ-ma-t-a-com Ali-ya Rê-m Kata khér-ri-com Une autre videó Fem-mãe Dídee Kás, Sháimát, Linsane, De Léonce, Te Plane, Mútexá Lík, e Tô Férj Fík Fík Fíle, Láiv, O Líoutube, تعajibíni, Rábi, خallíc máis chéri, Rábi, chafzák cháibbte, Kata Khér Kóm, leco, dámou fíja, e te búgúni, e te búgúni, e te búgúni, e, mangalb kóm, Ríma, a Améli Dídee Kás, báis Rábi, férjá lé, Rábi, rzáquný, bázájá, a Améli Dídee Képsim, leco, dámou al abrupt... a Améli Dídee, éáraby, Hánéli Dída Keplán dámou fíjá, né, Rábi, dámou led 62, a Róbi, a Améli Dída Núchate minacheld, Ráhala, A Améli Maté, o Júli Dída Képsim a Améli Dída... zná маш però Once the oil sísats, Adipos 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 Me periódico E aí 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 o que é o que você achou? O que você achou? E eu não sei se você achou eu não sei se você achou mas eu vou ajudar para os outros não conheci o vídeo aqui esteja a gente e você não pode ver então, é o que você achou? A menor coisa como você viu vamos fazer um filme alimentar e vamos fazer um pouco está a partir do mesmo depois do mesmo a partir do mesmo depois do mesmo tira a partir do mesmo não é só o que você quer dizer eu vou te falar que eu não sei Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.